Adivinhe o nome da música com emojis. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Oi galera, será que com os emojis como dica você irá conseguir saber qual é a música? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas. Vamos tentar adivinhar? Em homenagem a saudade que eu tô da minha cheirosa. Eu me vi minha bicicleta, me vi minha TV. Três batidas no meu ouvido Quando Chama ela que ela vem. Chama, chama Você é a minha ferida curada. Tudo bem? Tá contra o contagio E quem mandou a vo... É fake news Cê acha que eu tenho... Estrela cadente me fiz um pedido... Estrela cadente me fiz um pedido... Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só... E quem mandou a vo... 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 Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro E a gente é só passageiro Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Ando a mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três Só consigo pensar em serenada Se amar Só ele faz minha pupila Dilar Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz Você conseguiu acertar E participe da pesquisa Clicando aqui na letra I Em cima à direita E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal Se você já ativou as notificações Com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados E se gostou do vídeo de hoje Deixe seu like e seu comentário Beijos galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo